As queimadas rurais e urbanas poderiam ser evitadas, mesmo com o clima quente e a vegetação ressecada. As ocorrências registradas no início do ano aconteceram porque faltou conscientização ou houve falha na prevenção. Mais do que apontar os números de sinistros, o Supervisor do 9º Grupamento de Bombeiros para as cidades de Barretos e Orlândia prefere sempre falar de prevenção. E buscar prevenir queimadas rurais e urbanas faz a diferença nessa época do ano. A prevenção é onde se inicia o atendimento, é onde a gente consegue muitas vezes evitar o atendimento de uma ocorrência. A prevenção é um dos nossos produtos que a gente pode servir à população. Nós estamos passando por um período de estiagem muito grande, então a gente convoca a população para que não coloque fogo em terreno baldio porque isso pode aumentar o nosso índice de incêndio e vegetação que já está, infelizmente, deveria ser o período de chuvas, mas que nós já estamos atuando. Os lagos, rios e represas também oferecem um risco nessa estação do verão. Entrar na água sem os devidos cuidados pode transformar o lazer em tragédia. O nosso verão, a prática de esportes náuticos ou simplesmente uma brincadeira na água para se refrescar, deve ser observada pela população para evitar acidentes, para evitar afogamentos. E nessa oportunidade nós chamamos a população para algumas regras, que chamamos de regras de ouro, que água no umbigo seria sinal de perigo, que a criança, sempre que estiver próximo a rio, essas crianças, elas tenham uma supervisão de adulto, supervisão de responsável. E no caso de ingestão de bebida alcoólica, não se adentrar na água, para evitar que o corpo de bombeiros tenha que vir a atuar num afogamento nessas regiões. Os bombeiros são sempre lembrados nas ocorrências de incêndio, principalmente em residências. Essa é uma das funções dos bombeiros, mas segundo o supervisor do nono GB, o melhor seria para todos se as orientações preventivas dos bombeiros fossem bem observadas pela população. Com relação a incêndios residenciais e acidentes domésticos, o supervisor dos bombeiros também fez orientações. O incêndio em residência pode ser prevenido com uma vistoria na parte elétrica da edificação, vendo se não tem nenhuma fiação antiga, que possa estar gerando um curto. Também parte daquele cuidado com as crianças, seja uma panela no fogo, seja qualquer equipamento que possa levar a residência ao incêndio. Essa é uma parte preventiva no incêndio de residência. Obrigado. 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 Obrigado.